O acidente foi registrado na MT-473, a estrada do Matão, já no perímetro urbano de Ponte Selacerda, a poucos metros do Instituto Federal, aqui na curva da Serrinha, conhecida. O veículo é esta L200 Triton. A gente percebe toda a destruição, veículo bastante destruído realmente. Foi um capotamento, neste momento a caminhonete já foi desvirada, mas registros de um capotamento. Vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar as marcas ainda na serra, onde ele perdeu o controle. Aquelas marcas brancas nas pedras na serra foi onde a caminhonete acabou subindo, chocando-se contra as pedras e capotando no meio da MT. Vamos conversar neste momento com o Sargento Malta, da Polícia Militar, que está organizando o trânsito aqui na região. Realmente muita destruição, cacos de vidro, o óleo da caminhonete vazou bastante. A equipe do Corpo de Bombeiros já esteve aqui no local. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Vale do Guaporé. O trânsito está fluindo com um pouco de dificuldade, mas está fluindo no local. A Polícia Militar está por aqui, confeccionando o boletim de ocorrências, colhendo as evidências no local. Um grave acidente, um capotamento aqui na MT 473. A informação que a gente teve é que o veículo, a Triton, estaria vindo da ponta do aterro, saída para a Bolívia. E a alta velocidade, quando a gente chegar no Lacerda, na última curva que a gente chegar no Lacerda, ele parece que foi fazer uma ultrapassagem na curva. E a ultrapassagem já é ilegal, não foi bem sucedida, inclusive bateu no paredão aqui, para a gente ver como foi violento o acidente, ferindo dois homens e três mulheres que estavam no veículo. Cinco pessoas estavam, então, no interior do veículo? Cinco pessoas estavam no veículo aí. Tem informações sobre a gravidade dos ferimentos, tenente? Ainda não há informações ainda, o bombeiro veio ao local, né? Mas, aparentemente, ninguém, pelo menos, ficou preso em ferragem, né? Não foi necessário isso. E duas viaturas do corpo de bombeiros vieram apoiar para retirar tantas pessoas assim. Ok, tenente, muito obrigado. Portanto, as informações do tenente Capo Bianco, da Polícia Militar, que esteve no local, confeccionando o boletim de ocorrências e também organizando o trânsito, já que a caminhonete acabou capotando, ficando no meio da rodovia e paralisando o trânsito momentaneamente. As marcas ficaram no paredão, uma colisão bastante forte, alta velocidade e imprudência. É uma ultrapassagem proibida, acabou provocando este grave acidente aqui na MT-473. Já, como disse o tenente, a última curva antes da chegada em Pontes Lacerda.